Nada como pegar um meliante com a mão na massa. Novamente, nós estamos tendo outra epidemia de cheaters. Então, esse é o momento perfeito pra gente apontar todos os cheaters safados que foram pegos ao vivo nos últimos meses. Pois o cheater mais perigoso é aquele que parece e finge ser legítimo. Confúcio 2024. Calma aí. Saca só esse trecho de uma partida do Spooky Loops, o sobrevivente. Ele tá correndo normalmente pela cheque e não importa quantas voltas o streamer dá, ele não consegue alcançar o sobrevivente. Mesmo com uma perk que deixa a sua huntress a 115% de velocidade do sobrevivente. Aliás, ele tem até um addon que deixa a huntress mais rápido também. Então, a culpa não é ela ser lenta. Ao primeiro olhar, não parece nada demais. Apenas um jogador bom fazendo boas leituras. Mas e se eu te disser que esse cara tá com certeza cheatado? Após muito suspeitar, o streamer ele resolveu chamar outro criador de conteúdo pra tentar recriar as jogadas que o rapaz tava fazendo na partida. O Aaron, que é um dos melhores sobreviventes do game, ele demonstra como funcionam os check spots, que são os lugares onde os sobreviventes ficam parados, para ter a visão dos dois lugares de onde o killer pode vir. Basicamente, um sobrevivente bom, ele reage às informações do killer. Então, ele se move apenas quando ele vê o killer chegando. Porém, o cheater não opera dessa forma. O cheater reage muito mais cedo, provavelmente porque ele te vê pela parede. Pois caso um jogador legítimo tentasse jogar como o cheater está jogando, bastaria um mindgame do killer que ele ia pegá-lo. Pois basicamente, ele estaria apenas fazendo apostas sem formação do killer. Veja como o cheater tá lupando essa palette unsafe e o assassino nunca alcança ele. Mesmo com duas voltas completas, parece que o assassino não chegou nem um pouquinho perto dele. Agora veja o mesmo loop com um jogador legítimo. O sobrevivente vai ser alcançado na segunda volta. Essa é a diferença de um trapaceiro para um jogador legítimo. Mas durante uma partida normal, é quase imperceptível. Pois é, chablonzinho. Cada dia que passa, mais eu escuto o caos sobre jogadores trapaceando no DBD. E o engraçado é que esse é um dos motivos que eu tinha diminuído a minha jogatina e eu nem tinha parado para pensar nisso. Aliás, para ser mais específico, eu estou falando dos soft cheaters. Aqueles que só ficam rápidos quando você não consegue vê-los. Que por algum motivo, eles não cometem erro nenhum. E no fim da partida, você só fica com uma dúvida e estresse pós-traumático. Será que eu acabei de jogar contra um cheater? Ou será que eu só sou ruim mesmo? Algum tempo atrás, nós tivemos um surto de cheaters e a Behavior não mediu a mão. Fazendo ondas de milhares de banimentos por dia. Mais informações confidenciais, me apontaram que está disponível algum programinha malicioso grátis que a galerinha está usando por aí. E pior ainda, tem gente que ainda tem várias contas desde aquela época que a Epic Games deu o DBD de graça. Os caras fizeram vários e-mails e pegaram o DBD em diversas contas diferentes. Então, eles não estão nem aí de serem banidos e muitos só querem um pouquinho de atenção. Então, obviamente que eu não vou nomeá-los. Agora que a gente tem uma boa base de como um soft cheater opera, vamos para os que foram pegos ao vivo. Saca só esse cheater safado no vídeo do Super Alpha que é chamado Quando Cheaters São Convencidos. Na primeira corrida dele, parece até que ele tem arrancada explosiva. Mas depois de um tempo, dá para perceber que ele está acelerando até depois do suposto sprint ter acabado. Esse cara aí, bicho, ele não está escondendo de jeito nenhum. O que é ótimo para a gente ver e ter uma noção da velocidade de um speed hacker. É só um pouquinho acima do normal. Aliás, o que eu achei interessante é que parece que ele está correndo na mesma velocidade do Vitinho. Que são 6 metros por segundo ou 150% da velocidade normal de um sobrevivente. Esse é aquele tipo de cheater safado que ele não tem nem noção de jogo. Ele tem o programa, mas ou ele não sabe esconder ou ele não liga. Chega até a ser engraçado como os outros sobreviventes da partida parecem estar em câmera lenta comparado a esse brother aqui. Se você já viu um sobrevivente que corre um pouquinho mais rápido do que o normal, provavelmente você foi tapeado. Pois é, esse tipo de cheater aqui é quase inofensivo, pois da primeira vez que tu viu ele, você já sabia que ele era cheater. Aliás, no vídeo o cara já vê ele correndo pela primeira vez e diz que com certeza esse brother está cheatado. O problema mesmo é quando eles sabem esconder. Como esse senhor aqui que fez o Gonzaga BR se sentir quase doido no vídeo, perdi o win streak para um hacker. Não importa o quanto o Gonza corria, ele não conseguia diminuir a distância entre ele e o Steve. Teve alguns momentos desse vídeo aqui que me chamaram bastante atenção. Tipo quando ele pula uma janela sem ajudar a Feng, mas ele passa bem rápido na câmera do Gonza. E quando ele está se preparando para dar um save e vem correndo como se tivesse background player, bicho, olha a velocidade desse Steve. E para piorar mais ainda, tem uma hora que ele pula novamente uma janela sem agilidade, pega velocidade e distância para caramba e simplesmente ele cai num buraco e se recupera como se tivesse queda equilibrada. Para quem não sabe, após cair de uma grande altura, o sobrevivente fica lerdo por alguns segundos. E é o suficiente para o assassino alcançar ele e dar um golpe. Mas nesse clipe aqui, parece que ele não só não fica lerdo, como quando ele vira a quina, ele ganha velocidade, bicho. Suspeito demais. Durante essa perseguição, o Gonzaga até acha que o sobrevivente tem a perk Hope, que te deixa com 7% de celeridade quando terminam todos os geradores. Mas a surpresa é que no fim do jogo ele não tem nenhuma perk de exaustão. Ele não tem agilidade, ele não tem balance landing, ele não tem nem Hope, bicho. Aliás, eu nem mencionei. Doctor cancelou um save dele e o safado totalmente ignorou. Às vezes isso aí é um bug de animação, mas no caso desse brother aí, eu achei altamente suspeito. E agora, o que é interessante é que por mais que pareça óbvio para a gente que está vendo agora, para quem viu a partida ao vivo, não foi tão óbvio assim. Tinha muita gente dizendo que o Gonza estava chorando e que não deu o seu devido mérito para os sobreviventes, que perdeu o streak de forma justa e só estava lá chorando. Quando na realidade, um brother que é cheater famoso da comunidade, ele confirmou que o Steve estava cheatado e ainda disse que conhecia o cara. Essa discussão, ela durou um bom tempo e se não tivesse aparecido um cheater e outras pessoas para confirmar, o Gonza ia passar de doido que não sabe perder. Pois é, bicho, a pior parte desses cheaters é que eles querem entrar na tua mente, cara. Eles querem te convencer que eles não estão cheatados. É muito safado o cara que usa soft cheaters, mano. E falando nisso, saca só esse safado aqui contra o streamer da roça. Nesse caso, a Yunjin, ela parece ter uma noção de check spots, diferente do outro Steve. Você consegue até ver o pezinho dela passando e esperando nos cantinhos o killer chegar para depois ela saber para onde deve ir. O que geralmente os soft cheaters não fazem, já que eles te veem pela parede e só seguem reto. Mas o interessante é que o streamer força ela pelo lado ruim do loop duas vezes e ainda assim ele não consegue se aproximar dela. Ela lupa o suficiente para conseguir pular a janela três fucking vezes. Eu vi esse clipe pela primeira vez e praticamente eu não percebi nada demais, pois ela fingiu muito bem. Mas dando uma olhada com calma, dá para ver que ela está levemente mais rápida que o killer e isso impede ele de ganhar distância dela. Até no momento que a janela fecha, parece que ela ganha bloodlust junto com o killer, bicho. E antes que me pergunte, não, o sobrevivente não tem bloodlust, que é uma mecânica que deixa o killer mais rápido. Agora na segunda chase, fica mais claro ainda. O da roça pega ela numa parede curtinha e não só ela gira sem o killer alcançá-la, como ela fica rápida o suficiente para ganhar distância e pegar a pallet. Bicho, se ela tivesse rope com um pacto de sangue, ainda ia ser esquisito ela ganhar tanta distância assim no meio da chase. Pois é, a esse ponto, o da roça já sabia que era um cheater. Ele postou no YouTube, o Zedemon reagiu e ele confirmou que realmente a Hyunjin estava rápida demais. E eu estou fazendo aqui a confirmação da confirmação. A Hyunjin estava rápida demais. E lembram que eu falei de um tal de cheater famoso que confirmou que o Steve estava cheatando naquela partida contra o Gonzaga? Pois é, a primeira vez que eu vi ele foi em outro vídeo do Gonza. Eu vou ter que mandar um pix para ele, não tem como, bicho. Já estou falando demais do Gonza. Nesse vídeo, é novamente um Steve safado com speed hack. Mas o impressionante é que ele nem esconde direito. O brother faz o truque do desaparecimento toda hora, bicho. Qualquer momento que o Gonza perde um pouquinho a visão dele, o maluco liga a motoquinha e vai embora. Primeiro ele desaparece de um loop simples com um pallet que seria impossível o killer perder a visão dele. Ele desaparece também quando eles vão para a cheque e ele ainda desaparece novamente na construção principal. E essa última parte foi pior ainda, pois ele lupa de uma forma que o killer não consegue nem ver ele na distância, bicho. De tão longe que o maluco tá. E no final da partida, o cheater e os amiguinhos dele ainda tiveram a cara de pau de zoar o Gonza na live dele. Como se tivessem feito um grande mousse, bicho. Agora, o surreal é saber que depois dessa e de outras partidas, o cheater ficou famoso e ele ainda recebeu um puts do Zedemon. Mano, ignora esses caras, pelo amor de Deus. Aliás, eu tô fazendo um vídeo sobre eles, mas eu tô botando na minha cabeça que não dizendo o nome deles, eu não tô dando notoriedade. Pois é, tudo isso é muito cringe e me dá vergonha no meu osso, mano. Mas pra mim, o ápice foi o brother que tinha mais de 9 mil horas de jogo, várias vitórias de campeonato e ainda assim ele foi pego cheatando num torneio. Já do começo da partida, ele fez uma jogada bem suspeita. Aparentemente, ele tava tentando desviar de um head-on, sendo que ele não sabia que tinha outro sobrevivente dentro do armário. Ele tava lupando um brother, outro sobrevivente entrou no armário com quick and quiet e o killer não sabia disso, não tinha nenhuma informação. E ele tentou desviar e depois tentou abrir o armário. Bicho, já começou muito esquisito. E durante o jogo, ele adivinha bastante onde os sobreviventes estão, mas pode ser coincidência. Talvez fosse o dia de sorte dele, ou ele tinha muita noção de jogo mesmo. Porém, olha só essa jogada aqui. Ele fica girando a sua câmera freneticamente em lugares específicos, talvez buscando o Ace e provavelmente ele viu a Kate. Beleza. Mas o inexplicável é ele ativar o seu poder e ir na direção de um Adam que ele não tinha nenhuma informação. Bicho, ele praticamente adivinhou que o Adam ia aparecer aqui. Em momentos cruciais do jogo, ele faz esse tipo de jogada sem ter nenhuma informação. Como quando ele quebra uma pallet enquanto ele campa um sobrevivente, apostando que ninguém ia chegar a tempo. Além do fato de que ele parou de campar num momento que ele sabia que não precisava mais. É quase como se ele visse os sobreviventes pela parede. E tem outro momento da partida, que ele acerta o lugar onde os sobreviventes estão resetando, sem ter nenhuma informação prévia também. O cara é um fenômeno, bicho. O cara lê todas as informações que nem estão disponíveis pra ele. E no final do jogo, ele dá um hit no Adam, e ao invés de continuar a perseguição, porque não tem nenhum motivo pra ele sair da Chase, ele olha pra parede e sabe exatamente onde tá o Dwight. Novamente, sem informação nenhuma. Mas a melhor previsão do Killer, foi quando ele rushou direto pra cheque, dizendo pra você se tornar um membro do canal Profits. Pra ter todos os benefícios exclusivos, e não virar um cheater safado. Seu apoio é importantíssimo pra mim, Chablauzinho. Muito obrigado a todos que já se tornaram membros. Pois é, os jogadores acharam esquisito. Mas eles ficaram pensando que talvez o Esker só teve sorte pra caramba. E aí eles decidiram seguir pra próxima partida. Porém, no próximo mapa, aconteceu a mesma coisa. O Blight, aparentemente, pegava informações através do além. Ele sempre acertava os seus predicts. Apenas patrulhava os geradores que tinham sobreviventes. Ele sabia quando dá slug ou não. Ele sabia quando tinha alguém vindo levantar o seu slug. E estranhamente, ele ficava olhando pra parede, como se ele pudesse ver através dela. Por ser uma partida de campeonato, fica um pouquinho mais difícil pra gente ter certeza. O cara é bom, experiente, ele tava jogando com um killer forte e sem speedhacks. Mas as decisões que ele fazia sem informações eram suspeitas demais. O maluco era tipo o Sherlock Holmes, que adivinhava que você era alcoólatra só de olhar o seu celular. E pra quem nunca jogou de killer, não. Não é normal ficar olhando pra parede durante o loop quando você não tem leitura de aura nenhuma, bicho. O cara tava olhando pro outro lado, onde o sobrevivente nem estava. Claro que um jogador de killer, ele pode ficar olhando ao seu redor pra saber se tem algum sobrevivente passando ou não. E aí ele vai agir baseado no que ele vê. Mas na tela dele não tinha nada e ainda assim ele agia com confiança e estava sempre certo. Pois é, bicho. Depois de ver o VOD, os jogadores disputaram a partida e removeram a vitória do time de cheaters. E pelo menos nessa situação, o cheater safado não levou a melhor. Pois é, chablauzinho. A situação está precária. Pouco tempo atrás, eu fui lembrado que existe um cheater que vazou o IP de todos os streamers BRs. E eles usam isso pra entrar no lobby deles forçadamente. Com um programa de hack que dá pra fazer stream sniping à vontade. O que é um comportamento altamente juvenil, bicho. Pelo amor de Deus. Agora que você já sabe identificar um soft cheater, bicho. É só gravar a partida e mandar um ticket pra Behavior. Que eles estão banindo adoidado. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link lá na descrição pra você só clicar e mandar o seu ticket. De um em um, a gente consegue dar uma diminuída nessa epidemia aí. E se você é um cheater, fica de olho que você vai ficar brocha, bicho. É, chablauzinho. As coisas do DBD estão bem esquisitas. Como por exemplo, esses dias, os gêmeos viraram o killer mais forte do jogo durante uma PTB. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.